Agora, vamos pensar um pouco sobre Davi. A grande fala que nós temos sobre Davi é quando o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, é como se Deus dissesse que Davi era um homem segundo o seu coração. Aliás, essa é a expressão daquela passagem, e muitas pessoas universalizaram essa frase e afirmam categoricamente que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas vamos tentar entender todas ou quase todas as implicações que estão relacionadas com essa fala e com essa passagem? Bom, em primeiro lugar, o que significa um homem segundo o coração de Deus? No discurso e no pensamento da maioria das pessoas, ser segundo o coração de Deus é ser alguém que agrada a Deus. É alguém que Deus tem orgulho nessa pessoa. É alguém que é um parâmetro de santidade, um parâmetro de desenvolvimento espiritual, de intimidade com Deus. Alguém que era quase que um preferido de Deus. É alguém que Deus tem um tratamento privilegiado para com tal. Tem uma predileção para com uma pessoa que é segundo o seu coração. É um baita elogio, não é? Parece até que Deus, quando fala isso, ele assina embaixo de Davi, assina embaixo do que faz Davi, de quem era Davi, e é como se, pelo menos no discurso de muitos pregadores, como se Deus se orgulhasse de Davi e tivesse nele uma pessoa da sua predileção ou da sua preferência. Mas não é bem isso que o texto está dizendo. Será que o que Davi fez, Deus passou pano? Será que tudo o que Davi fez, Deus relativizou, como muitas vezes nós fazemos com quem gostamos? Será que Deus achou normal o fato de Davi ter armado contra Urias, ter usado Urias para ficar com a sua mulher? E por mais que tentem romantizar o caso de Davi com Betseba, foi apenas um caso. Porque Betseba não queria ter relações com Davi, Betseba não queria se separar do seu marido, nem tampouco que ele morresse para ficar com ele, com Davi. Betseba não tinha o menor interesse em Davi, e nem Davi tinha interesse em Betseba que não fosse apenas usá-la sexualmente. E é isso que acontece. Ele usa Betseba sexualmente, e o problema para ele, Davi, é que ela engravidou, porque Davi queria se livrar dela logo depois do ato. E ele tenta armar de todas as maneiras para que o marido achasse que foi ele o pai da criança, e Davi pudesse se livrar daquilo definitivamente. E aí a história, você já sabe, a fidelidade de Urias para com o rei, ele era mandado para o campo de batalha, acaba morrendo por causa daquilo. No palácio, Davi acaba tendo que assumir Betseba, mas ela era apenas uma das várias mulheres que ele tinha, e não tem uma história de amor, de romance, até porque Betseba tem que lutar muito para que Davi não fizesse com o seu filho posterior, o segundo filho, o que ele fez com ela. Aliás, o pai de Betseba, durante toda a sua vida, nutriu ódio e desprezo pelo que Davi fez com ela. E sabe por que Davi não foi considerado alguém que cometeu abuso sexual? Porque ele era rei. E mulheres naquela sociedade eram consideradas objetos, como os animais, como os carros, os palácios. E se tinha uma concepção de que numa monarquia, tudo pertence ao rei. O rei é o Estado, e tudo que está no Estado é dele, e ele tem o direito de usar como ele quiser. Era assim que se entendia uma monarquia. Além disso, Davi não foi um pai nada exemplar. Houve um caso de um irmão que abusou da própria irmã, o caso do outro irmão dela, Absalão, ter jurado vingança ao irmão que tinha feito aquilo. Davi percebe a armação de Absalão para ficar com o outro irmão e não faz nada para impedir. Terceiriza a responsabilidade para os outros filhos. A desgraça anunciada se concretiza. E depois, Davi mostra total desprezo e distanciamento por Absalão, de tal maneira que chega uma hora que o próprio Absalão não aguenta mais, não suporta mais o distanciamento do pai, e ele, então, resolve ser uma rebelião contra o próprio rei Davi. Para sua desgraça e tristeza, Absalão faz um golpe de Estado, toma o poder e tem relação sexual com as mulheres do pai da sacada onde o pai viu a sua mãe, Betseba, e desgraçou a sua vida. Então, será que Deus concordou ou achou normal tudo isso que Davi fez? Com toda certeza, não. Davi tinha qualidade? Tinha, claro que tinha. Davi tinha momentos de arrependimento das coisas que ele fazia, Davi tinha momentos de se quebrantar, Davi tinha momentos em procurar Deus, mas isso não fez Davi um cara espiritualmente acima da média. Nenhuma referência tão grande assim. Aquela passagem em que há a fala que Deus diz que ele é segundo o seu coração, nós devemos perguntar, segundo o seu coração, para quê? Qual era o propósito? O que estava sendo buscado naquele momento? Naquele momento está sendo buscado um rei para Israel. E Davi é a escolha divina, através do profeta, para ser a nova dinastia que substituiria Saúl, que aliás foi um pai melhor do que Davi, diga-se de passagem, e que através dos seus filhos, Davi, depois Salomão, e assim por diante, daria continuidade à dinastia davídica no trono de Israel. Ou seja, numa monarquia se entende que o rei governa por causa da escolha divina, que o rei governa porque Deus o escolheu, escolheu a sua família para governar aquela nação. Em Israel, por exemplo, se acreditava que o rei era um representante de Deus para com o povo. E quando o profeta diz que Deus escolheu alguém segundo o seu coração, é uma vontade monárquica sobre a vida de Davi. Não significa nem que Deus e nem o profeta assinam embaixo de todos os seus atos, mas que naquele momento específico, ele era a escolha que iria iniciar uma nova dinastia na monarquia de Israel. E isso a gente precisa entender. Precisa entender o que é uma monarquia absolutista, como a que vigorava no Antigo Testamento, não só em Israel, mas nas nações vizinhas. E entender essas falas, como essa que a gente acaba de ver. Aliás, Davi, claro, tem uma importância histórica, interessante, tem lá as suas virtudes, as suas qualidades, que não podem ser desprezadas. Porém, existe no próprio texto bíblico, referências de homem, de homem de Deus, de pai de família, muito mais eloquentes do que Davi. Por exemplo, José, pai de Jesus, marido de Maria. Esse sim, foi um homem muito digno, muito decente, muito inspirador e que, sem dúvida nenhuma, serve como exemplo e como inspiração para todos nós. Que tal a gente valorizar mais como exemplo de homem de Deus, José, marido de Maria, do que Davi, que, apesar das suas qualidades, teve defeitos que nós não podemos nos esquecer que foram defeitos e nos afastar daqueles defeitos tão terríveis e que fizeram tão mal para as pessoas que conviveram com ele. Fica aqui a nossa reflexão, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo, torne-se membro do Café Completo e venha participar da Escola de Capacitação Teológica hoje mesmo. Tchau, 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 tchau.